Nosso decore fala muito sobre a natureza dentro de casa, das sensações que traz elementos naturais. Aqui na Pietra, a Galeria de Pedras, já falamos muito disso, porque a pedra é um elemento natural. Agora hoje nós vamos entender por que essas sensações, por que as pedras, assim como elementos naturais, trazem tanto bem-estar. Eu estou aqui com a Cássia. Cássia, por que os elementos naturais, assim como as pedras, trazem um bem-estar, eu poderia dizer? Um bem-estar, uma sensação de prazer, relaxamento, ajuda também na imunidade. Isso é uma cultura muito antiga. Tem mais de 4 mil anos que os antigos usavam pedras para fazer terapia. E eu descobri uma coisa que é sensacional, é muito legal, Lelinha. Tudo que tem vida tem uma vibração, então gera uma frequência e em volta cria um campo magnético. O ideal é o ser humano vibrar na mesma frequência dessa natureza, dessas pedras. É nisso que consiste o bem-estar das pedras. As terapias, em geral, que usa pedra, consiste em fazer o ser humano vibrar nessa mesma frequência, porque esses elementos têm uma longevidade muito maior do que a nossa, né? Olha que legal! A gente nasce, cresce, reproduz, morre e esses elementos continuam aí e na mesma frequência. Então são elementos muito mais duradouros do que a nossa vida. Nós nos conectamos com esses elementos, o bem-estar emocional, físico. Tem vários estudos que demonstram isso. Olha que legal! Então não é uma coisa espiritual simplesmente, uma coisa só da energia? Bom, a energia é uma coisa física. Ainda tem muitos estudos nessa área, porque tem muito mais mistério. Essa parte mística das pedras é muito utilizada até mãe e tem vários assuntos que comprovam essa eficiência da pedra. Mas na parte física e na parte emocional também. Olha só! E você vê uma coisa que é verdade. Você veja que existem as terapias, as massagens, né? Alguns procedimentos para relaxamento com pedras. Exatamente! Tem as pedras que eles colocam em cima dos chakras, para amplificar as energias que a pessoa sente. E para fazer o equilíbrio das energias também. Se a pessoa está muito estressada, está muito ansiosa, para superar traumas. Isso também já foi demonstrado em alguns estudos, que consegue superar traumas através da terapia com pedras. Olha que legal! Bom, a gente então faz uma leitura, que na hora que você traz as pedras para dentro do ambiente, para dentro da casa, você consegue então trazer essa frequência, essa energia? Você traz essa frequência, purifica a energia e amplifica as emoções. Isso que é muito interessante. E tem que tomar muito cuidado também, né? Porque se vai amplificar as energias, tem vários tipos de energias que nos cercam. Então tem que estar sempre positiva. Exatamente! E aqui na Pietra, nós temos todos os tipos de revestimento em pedra para o seu ambiente. Vem tomar um café com a gente, vem conhecer a nossa loja. É aqui na rotatória da Itatiaia 304. Vem!